Me desculpe, papai, nem vim Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, meus olhamento Me desculpe, papai, nem vim Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, meus olhamento Papai, nem vim Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, meus olhamento Isso é Rogerinho O preço do piseiro, né? O convidado, o filho é tudo O Raqueline do piseiro vai cantar isso comigo, vem ó